Olá, querido público do canal Hoje na História das Santidades. Hoje estamos trazendo mais uma narrativa fascinante sobre a vida de um santo que marcou a história da fé. Hoje, vamos explorar a trajetória inspiradora de São Francisco de Sales, um homem cuja vida se entrelaçou com a devoção, a coragem e a dedicação à causa divina. Viaje conosco pelos caminhos da França do século XVI e XVII, onde Francisco de Sales desbravou fronteiras espirituais e contribuiu para uma profunda transformação na região. Preparem-se para uma jornada emocionante, repleta de desafios, fé inabalável e, é claro, milagres que ecoam até os dias de hoje. Fiquem conosco para mais uma edição especial do Hoje na História das Santidades. Francisco de Sales nasceu em 21 de agosto de 1567, no Castelo de Sales, em Sabóia, atual Rodano Alpes, na França. Ele foi o primogênito de treze filhos que os barões de bois tiveram. Seu nome foi escolhido por causa da devoção que a família tinha a São Francisco de Assis. Para cada filho, os pais escolheram um mentor, e o de Francisco foi o padre de Age, que o acompanhou por toda a sua vida, até a hora de sua morte. Francisco estudou em Paris, fazendo seus estudos universitários com os jesuítas. Ele estudou filosofia, retórica e teologia. Por essa formação, tornou-se diretor espiritual e grande pregador, características marcantes de sua vida apostólica. Ele recebeu também aulas de dança, esgrima e equitação. Aos 24 anos de idade, Francisco voltou para a terra natal e para junto de sua família, que já tinha arrumado um cargo como senador de Sabóia e escolhido, para sua noiva, uma jovem rica e nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família e ter seu futuro garantido, sentia-se fortemente chamado para servir exclusivamente a Deus, a ponto de fazer voto de castidade. A Virgem Maria, por quem tinha especial devoção, era a sua principal protetora. Seu pai ficou sabendo de seu desejo através do cônego de Genebra, tio de Francisco. Nessa época, o capelão da Catedral de Chambéry faleceu, e seu tio conseguiu sua nomeação para ocupar o posto. Assim, seu pai permitiu que ele se entregasse inteiramente a Deus sem saber que seu filho Francisco estava predestinado às honras dos altares, como doutor da igreja. Padre Francisco ocupou-se da evangelização da cidade de Chablais, às margens do Lago de Genebra. Talvez sua principal missão fosse a de converter os calvinistas, correndo o risco de perder a própria vida. Para esse difícil trabalho, distribuía folhetos combatendo heresias, apresentando as verdades do catolicismo, através da palavra de Deus. Ele conseguiu muitas conversões, reconduzindo as pessoas ao seio da igreja novamente. Padre Francisco tornava-se um importante confessor e diretor espiritual. Isso nos primeiros cinco anos de sua ordenação sacerdotal. Francisco de Sales foi sagrado bispo auxiliar de Genebra em 1599, assumindo definitivamente a diocese três anos depois. Dom Francisco catequizava crianças e adultos, fundou escolas e conduziu a uma vida de santidade de importantes pessoas da nobreza. Com ele, essas pessoas, juntamente com Madre Joana de Chantal, foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Com Dom Francisco, Madre Joana foi cofundadora da Ordem da Visitação, em 1610, tornando-se, depois, santa. Pelos escritos, pela pregação e aconselhamentos, Francisco realizou verdadeiros milagres em seu apostolado. Todos queriam ouvir as palavras do bispo príncipe de Genebra, convidado a anunciar o Evangelho em todos os lugares, inclusive para a família real da Sabóia. Dom Francisco escreveu alguns livros revolucionários, como Introdução à Vida Devota. Escreveu, especialmente para as filhas da visitação, o célebre Tratado do Amor de Deus, desenvolvendo a ideia de que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Dom Francisco de Sales faleceu em Lyon, na França, em 28 de dezembro de 1622. Porém, a igreja o celebra no dia 24 de janeiro, pois, neste dia, em 1623, seus restos mortais foram levados para Nessi, atual capital da Alta Sabóia. Ele foi beatificado em 1661. Foi a primeira beatificação ocorrida na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua canonização aconteceu quatro anos depois, em 1665. Francisco de Sales foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pio IX e proclamado padroeiro dos jornalistas e escritores católicos pelo Papa Pio XI. Tempos depois, pela admiração que Dom Bosco nutria por São Francisco de Sales, ele deu o nome de Congregação Salesiana à magnífica obra que criou para a educação de jovens. Vamos refletir sobre São Francisco de Sales, um exemplo de virtude e devoção que continua a iluminar o caminho dos fiéis até os dias de hoje. São Francisco de Sales nos ensina, antes de tudo, sobre a importância da entrega total a Deus. Mesmo diante das expectativas familiares e de um futuro promissor na sociedade da época, ele optou por seguir sua vocação religiosa, fazendo votos de castidade e dedicando sua vida ao serviço divino. Sua coragem em renunciar às convenções mundanas em favor de uma vida centrada em Deus é um convite à reflexão sobre nossas próprias escolhas e prioridades. Além disso, a jornada de São Francisco de Sales nos revela a força da perseverança diante dos desafios. Seu trabalho incansável na evangelização, especialmente ao lidar com a resistência dos calvinistas e em xablais, destaca a importância de persistir na missão, mesmo quando ela parece árdua. Isso nos inspira a superar obstáculos em nossa própria jornada espiritual e na busca por uma vida de santidade. A dedicação de São Francisco à educação e formação espiritual também é um legado valioso. Ao fundar escolas e guiar pessoas em direção à santidade, ele nos recorda da responsabilidade de compartilhar o conhecimento e promover o crescimento espiritual na comunidade. Por fim, a escrita inspiradora de São Francisco de Sales, expressa em obras como Introdução à Vida Devota e Tratado do Amor de Deus, nos convida a mergulhar nas profundezas do amor divino. Sua mensagem sobre amar a Deus sem medida ressoa como um chamado para cultivarmos um relacionamento mais profundo e significativo com o divino em nossas próprias vidas. Que a vida e os ensinamentos de São Francisco de Sales continuem a nos guiar, nos inspirar e nos desafiar a viver uma fé autêntica, repleta de amor e serviço ao próximo. Que possamos refletir sobre esses aspectos e encontrar inspiração em sua jornada espiritual. Oração a São Francisco de Sales Ó! São Francisco de Sales, que em sua vida mortal se fez sobressair em todas as virtudes, especialmente no amor a Deus e ao próximo, eu humildemente suplico colocar-me sob a sua proteção imediata, para obter de Deus a minha perfeita conversão, e a de todos os pecadores, especialmente. Mencionar os nomes das pessoas para quem você quiser rezar. Ensina-me, São Francisco de Sales, a fixar os olhos no céu, que eu possa enfrentar todos os obstáculos que se apresentam no meu caminho, e de atingir, um dia, a glória no céu, com auxílio de vossa intercessão. Obtende também um especial favor. Mencionar intenção Ajudai-nos, ó Senhor, nós vos suplicamos, através dos méritos de São Francisco de Sales. Que aquilo que os nossos esforços não podem obter, possa ser-nos dada por sua intercessão. Oremos, ó Deus, que, para a salvação das almas, fez São Francisco de Sales seu confessor e bispo, que lutava para que todos os homens e mulheres se submetessem à vossa misericordiosa vontade, e fossem infundidos com a suavidade da caridade, guiados por seus ensinamentos, pedimos, pela intercessão deste vosso servo, a graça de obter a felicidade eterna, através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amigos do canal Hoje na História das Santidades, que jornada incrível exploramos hoje na vida de São Francisco de Sales. Sua coragem, devoção e amor inspiram-nos a refletir sobre nossas próprias escolhas espirituais. Se você apreciou essa história de fé e superação, não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas inspiradoras. Compartilhe esse episódio com aqueles que buscam luz e deixe seu like para nos motivar a continuar trazendo essas histórias enriquecedoras. Juntos, vamos construir uma comunidade de fé e aprendizado. Até a próxima jornada no Hoje na História das Santidades.